Noventa e oito, oito, Futebol Clube. Em julho, uma nova programação invade a sua tela. De manhã, Ana Maria Braga comanda o Mais Corinthians. À tarde, você revive todas as conquistas do Timão em Vale a Pena Ver Corinthians. Às oito da noite, você fica por dentro de tudo o que acontece no Parque São Jorge e no Itaquerão. Aqui, no Jornal do Corinthians. Às nove, você se liga nas emoções de Avenida Corinthians. E logo depois, Caco Barcelos mostra o outro lado da notícia em Profissão Corinthians. Então, está marcado. Corinthians, a gente se vê por aqui. Noventa e oito, Futebol Clube.